Olá pessoal, estamos agora aqui com o prefeito de Cascavel, Thiago Ribeiro, para assinatura da ordem de serviço da reforma da escola professor Maurício de Brito aqui no distrito de Pitombeiras. Thiago, seja bem-vindo a nossa matéria. Fala um pouco da importância dessa ordem de serviço que vai atender mais de 200 crianças aqui na escola de Pitombeiras. Seja bem-vindo. A gente está dando andamento aí ao nosso investimento, ao nosso programa de investimento e recuperação das escolas de ensino fundamental em todo o município de Cascavel. Então chegou a vez também de Pitombeiras, tivemos já nessa rodada de reformas, agora tivemos no Tijuco Sul 1, lá na Amostra Dantes. Estamos hoje aqui em Pitombeiras, onde em torno de 650 mil reais serão investidos para reformarmos a escola, trazermos um novo ambiente escolar com conforto, tanto para quem ensina como para quem vai para aprender. E isso tem trazido resultados efetivos. O município de Cascavel se sobressaiu durante a pandemia, quando se reinventou no ensino à distância, no ensino virtual, trazendo isso agora por pós-pandemia para as aulas presenciais, trazendo aquilo que a gente soube evoluir durante a pandemia. Então preparamos a escola para isso, com salas completamente diferentes, com nova iluminação, novo piso, climatizada, com estrutura de informática, enfim, toda uma estrutura que a gente quer dar essa equidade a todo o município de Cascavel. A mesma estrutura de quem estuda na sede vai ter, como já tem no Chorová, bloquejador, na Caracuara, no Bonassés, na Caponga, no Cristais, na Pitombeiras, onde tiver uma grande escola, terá uma nova realidade na estrutura física desse ambiente escolar. Outra novidade que foi apresentada aqui, prefeito, foi a questão também na área da segurança pública, aqui para o distrito de Pitombeiras, né? Nós teremos aí a partir, então, o efetivo 24 horas da Polícia Militar, onde eu agradeço aqui a pessoa do Tenente Pedro e a todos que acompanham a Polícia Militar, que teremos aqui um ponto permanente da Polícia aqui, com o apoio da Prefeitura, né? Dando um suporte, né, daqui para a população que tem enfrentado... Isso não é peculiar só aqui de Pitombeiras, mas nesse momento aqui a gente está trazendo aqui para dar um suporte maior aqui a Pitombeiras, região, Pitombeiras, Cristais, Cruz, enfim. Agradecer pela entrevista, agradecer pelo trabalho e essa semana tem mais horas de serviço por aí, é o trabalho que não pode parar. Tem, tem mais aí, temos mais aí, temos Caponga, temos Fábio Coutinho, temos no próprio SEM, Centro Educacional Municipal, temos continuação de instalação de nova iluminação, reforma de praças, asfaltamento, uma série de benefícios que a gente veio, desde o começo do ano, trabalhando para poder colocar isso à disposição da população. Show, obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Tchau.